Salve, salve Coelhada! Vamos ver com mais um DecaBits e abordar um tema também não relacionado a jogos. Nós temos uma semana cheia para treinamentos, então não tem muitas notícias com relação a dentro de campo. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre clube empresa, já que a direção do América vem vendendo o clube empresa como a nossa salvação. Vamos falar um pouquinho sobre os prós e os contras e se realmente tende a ser aquilo que vai elevar o nosso clube de patamar. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever aqui no canal, dar o seu like no vídeo e deixe também um comentário aqui, para além de ativar as notificações para você sempre receber aviso de quando a gente vier produção de novos conteúdos. Pois bem, clube empresa. O Brasil realmente está um pouco atrás, tanto na questão de ligas para se jogar, quanto na questão de clube empresa. E ambos esses assuntos vêm sendo agora muito debatidos. Para lembrar que a primeira divisão inglesa, a Premier League, virou Premier League, a liga de clube sim em 92. Então já tem bastante tempo. A Liga Espanhola hoje também é liga, é italiana, o Campeonato Alemão é uma liga. As principais, todos os campeonatos europeus são ligas organizadas pelos clubes, que aí você tem o maior poder de conseguir se forçar, se impor para a questão de debate de cotas de televisão, premiação e tudo mais. Só que isso não é a pauta de hoje. Vamos falar também sobre o clube empresa, que é a realidade nos grandes clubes europeus hoje. Se for pensar, todos eles são empresas. Com a exceção de Real Madrid e Barcelona, que ainda se mantém como associação. Pois bem, esse clube empresa, você tem formas diferentes de se fazer. A mais comum na Europa é literalmente a empresa, como todo clube, tem um dono. E aí você pode citar os clubes ingleses, são os principais exemplos disso. Se for pensar, o Manchester United hoje, ele pertence à família Glazer, que também é o dono do Tampa Bay Buccaneers, da NFL. O Liverpool hoje tem um grupo de americanos que são os mesmos donos do Boston Red Sox. O Manchester City tem um City Group, lá dos Emirados Árabes. O Chelsea tem o Abramovic, também, como dono. E por aí vai. E se for pensar, se tem os maiores clubes assim, eles têm pontos positivos e negativos. Vamos pôr assim, lá você tem formas diferentes do dono, o que ele quer fazer com o clube de futebol. Assim como nas ligas americanas, tem muitos desses bilionários, pelo mundo afora, eles querem comprar um clube como, basicamente, um hobby. Tem até grandes clubes lá, na NFL, por exemplo, que não ganham nada há muito tempo, porque os donos não estão muito aí para o esporte. Eles querem ter um clube para falar que tem um clube. E, bem, então, acabam não fazendo muita coisa. Outros compram com a ideia de gerar dinheiro com publicidade, marketing, para suas marcas. E outros realmente querem investir no esporte. Eu acho que os maiores exemplos daqueles que reestruturaram completamente os clubes é o exemplo do Manchester City, que tinha um dono antes, mas era um clube que era de médio ou pequeno porte na Inglaterra. Brigava sempre ali contra o abaixamento, caía direto, subia. O City Group chegou e injetou muito dinheiro. Era um clube de tradição, mas eles chegaram a ter relevância há muito mais tempo atrás, coisa de 50, 60 anos. E aí, com o dinheiro dos Emirados, subiu o clube de patamar, porque eles investiram no clube como um todo. Eles investiram em infraestrutura, centros de treinamento, melhoraram o estádio que eles tinham, melhoraram as condições de trabalho, diretoria, foram buscar um tanto de ex-diretores do Barcelona, para a categoria de base, para a condução do clube como um todo. Culminou até com a chegada do Guardiola e hoje eles estão brigando praticamente todos os anos para serem campeões da Liga Inglesa. O Leicester, eles têm uma pegada bem parecida também. O Leicester foi comprado por uma família tailandesa, o nome é bem complicado de falar. E eles investiram no futebol, um pouco diferente, contratando jogadores jovens, promissores, para montar um elenco. Acabaram sendo campeões ingleses ali, meio que na sorte, não era bem o ano para eles serem campeões. O time desse ano, por exemplo, é bem melhor do que aquele time que foi campeão. E, bem, eles revelaram o Kanté, que foi vendido depois, o Drinkwater, que eles foram buscar barato e venderam depois para o Chelsea. O Maguire, eles buscaram barato e venderam bem caro para o Manchester United, depois o Mahrez, que foi vendido para o Manchester City. Então, eles conseguiram pegar jogadores baratos e hoje eles fazem igual. Eles estão com o zagueiro turco, o Sonny Oklu, que também está especulado nos times grandes todos lá. Você pega o Tillemans, que é um volante promissor, também muito especulado. O James Madsen, do Virimesh, tem especulação dele também com os grandes clubes. Então, eles têm essa filosofia, eles vão contratando jogadores jovens, baratos, tentando revelar também. E acabam trocando, mas o time hoje briga lá por competições europeias. E era uma coisa que não estava na realidade do clube antes desses donos de agora. O Chelsea, que pese que vinha uma crescente com o dono antigo, quando o Roman Abramovic comprou, eles começaram a brigar lá em cima, ganharam vários títulos ingleses, que não era tradição no Chelsea. Chegaram a ganhar a Champions League também. Então, também foi uma subida de patamar com os donos. Mas também tem os casos que não são tão felizes assim. E vou pensar o Manchester United, que pese quando foi comprado pela família Glazer, eles tinham acabado de ganhar a tripla coroa em 99. E os Glazers meio que não investiram tanto no futebol. E aí o time ficou ali, ainda conseguiu se manter no sucesso, porque no comando do clube, manteve o técnico que foi longevo lá, que era o Alex Ferguson. Então, ele conseguia centralizar ali e deixar o clube ainda competitivo. Mas quando o Alex Ferguson saiu, ficou esse gap ali de administração e comando. E como os donos não ligam muito para isso, o time foi caindo e não briga mais por título desde então, desde a saída do Alex Ferguson. E isso é bem pesado num clube que é uma das maiores arrecadações do mundo. Tem a maior torcedora na Inglaterra, uma das maiores torcedoras do mundo, porque tem muitos torcedores tanto nos Estados Unidos quanto na China, pela Ásia. Isso pesa, porque o dono não quer investir tanto. E a torcedora cobra um pouco isso. E esse ano, aparentemente, eles vão mudar a forma de administrar o clube. Um outro exemplo disso é o Newcastle, que é um clube tradicionalíssimo também na Inglaterra. Tem uma torcida muito grande, uma torcida bem fiel na cidade de Newcastle, mesmo nome. Mas o dono é o dono até da maior loja de artigos esportivos do Reino Unido. Então é um cara que tem dinheiro, um dos britanos mais ricos da atualidade. Só que ele não investe tanto no clube. Ele colocou o nome da loja como o nome do estágio. Ele também patrocina o clube. Era o patrocínio Master, hoje vira outros, porque outras empresas querem pagar um pouco mais. E a torcida vira e mexe e pede para ele sair por conta disso. Porque ele não quer mudar o clube de patamar. Ele não vai colocando dinheiro. Ele vai só fazendo dinheiro no clube sem aportar um pouco mais. E o clube acaba não conseguindo ser competitivo. E aí, há de se colocar também que diversos clubes tradicionais na Inglaterra chegaram a praticamente quebrar. É o caso do Depp County, que trocou de dono diversas vezes. É o caso do Leeds United, que era um dos maiores campeões ingleses. Montou um timaço, mais ou menos lá nos anos 2000 e 2001. O time foi muito caro. E aí eles caíram para a segunda divisão, afundado em dívidas. E foram sempre trocando de dono, trocando de dono. Chegaram a jogar segunda, terceira divisão. E hoje, com o dono atual, conseguindo subir. E estão brigando ali no meio de tabela da primeira divisão. Para evitar um pouco isso, se debate hoje na Inglaterra, que todos os clubes, todas essas empresas, que é de lá na Liga, tenham um conselho de torcedores para evitar que se façam essas mudanças muito drásticas. Para evitar que não se tenha esse apreço com a história do clube. Ou eu não tenho uma preocupação com a parte esportiva também. Então, esse é um debate que está rolando muito forte na Inglaterra. E o que pode se pesar no que se vai fazer aqui, por exemplo. Na Alemanha, isso já não acontece. Porque o modelo alemão é um pouco diferente. O modelo alemão, os clubes, eles têm que ser donos de 50% mais 1 das ações do clube. Então, as empresas que vão investir lá, elas vão ter 49,99% das ações totais. Ou seja, eles não vão ter o direito de mudar o escudo, de mudar o clube de cidade, de mudar as cores do clube. A torcida ainda, a parte associativa, ainda vai ter a maior parte das ações dessa empresa, que é o clube. Então, eles vão ter a palavra final nesse aspecto. Só que eles vão aportar dinheiro e vão também lucrar com o clube. É um pouco o modelo de lá. Dá certo, em certa medida. Você mantém, você vai evitar que aventuras como as que acontecem na Premier League aconteçam por lá. Mas isso também limita um pouco a quantidade de investidores. E hoje tem muitos investidores que estão comprando, às vezes, clubes na Dinamarca, na Holanda, nos países das ligas menores europeias. Porque eles conseguem comprar o clube como um todo. E aí, eles conseguem revelar aos jogadores e vender e lucrar um pouco mais, já que eles vão ser donos do clube todo. E não só, mas praticamente metade só. Então, é uma questão também que pode não ser tão atrativa e se manter nesse padrão. Muito embora seja o mais seguro para evitar que aventuras aconteçam. E aí, fica um pouco nessa linha. Que tipo de investidor vai vir para o América? O que vai ser feito? Aqui no Brasil, a gente tem casos, tanto de sucesso quanto de fracasso. A gente tem casos de clube empresa como o Figueirense, meio que tentou fazer. Colocou uma terceira parte que veio com dinheiro para poder administrar. Aí, a terceira parte meio que brigou com o pessoal lá. Viu que o negócio não ia dar certo do jeito que eles pensaram. Largaram mão e deixaram o clube numa situação financeira horrível. E até hoje, eles não se recuperaram disso. Vale lembrar que o Palmeiras passou por um aperto com a saída da Parmalat. O Corinthians passou por um aperto na saída da MSI. Por uma situação similar. Porque um investidor chegou colocando muito dinheiro. E quando eles saíram, ficou uma terra arrasada. Isso quebrou clubes até na Itália. O Parma quebrou assim também. A Fiorentina também. Parece que a Fiorentina conseguiu se regejar. Já o Parma ainda não conseguiu ser o clube que era antes, por exemplo, desses problemas. E nós temos cases de sucesso também. Como é o caso do Red Bull Bragantino. Isso foi colocado na terceira parte do Cuiabá. Que são clubes que têm um dono mesmo. E eles fazem exatamente o que querem. No caso do Cuiabá, o clube foi fundado como empresa. Então, um pouco diferente. O Bragantino se vendeu ao Red Bull e aí mudaram o uniforme completo. Ficou diferente. Então, essa é um medo. Uma coisa que eu, por exemplo, não gostaria de ver no América. Que o América virasse uma empresa e mudasse as cores do clube. Mudasse a parte das histórias. Não é legal. Mas, querendo ou não, funciona. E pela proposta que a Red Bull tem nos outros clubes que trabalham. Que é sempre de comprar jovens jogadores. Até para conseguir lucrar com a vinda depois. Mas formar e conseguir também, com sucesso em campo, fazer a propaganda da marca deles. Do energético. Acaba que hoje você vê o Red Bull brigando lá em cima no campeonato brasileiro. E jogadores que eles compraram, de certa forma, até baratos. Como o Claudinho. Sendo muito valorizados. E com a chance de uma revenda bem alta para a Europa. Então, ao que se conversa, o América não vai fazer um investidor como é, mais ou menos, o Bragantino. Não na questão de mudança da marca. O clube vai manter gente do conselho lá. Para entrar em acordos com a relação a manter a estrutura, história, uniforme, cores. A cidade, isso tudo vai ser protegido. Com esse acordo de clube empresa que o América está fazendo. Entretanto, o clube realmente vai ter uma terceira parte. O investidor cuidando da parte do futebol. E aí tentando buscar o sucesso em campo. Até para conseguir valorizar os atletas e conseguir lucro depois. Isso acontece hoje. E tem várias formas de receitas. As receitas publicitárias hoje em estado, geralmente, o clube pode mandar. Então, a empresa conseguindo jogos atrativos. Conseguindo um time que jogue bem. Vai ter apelo midiático. E aí, esses patrocínios ficam maiores. Mesma coisa se estiver fazendo sucesso. Mas a gente vai querer estampar o nome na camisa, por exemplo. Então, patrocínio máster um pouco maior. E é aquela história. Você pode comprar jogadores jovens, promissores. Como, por exemplo, foi o Claudinho. Mas buscar, às vezes, um jovem ali que joga para um time menor na Argentina. Você pode buscar um jovem ali no mercado na Colômbia, por exemplo. Ou até mesmo no Brasil. Pegar uns atletas na categoria de base de clubes grandes. Que não vão ter chance de proporcionar agora. E dessa chance. E aí, você, esse investidor que tem inserção no mercado internacional. Conseguir revender esse jovem atleta depois. Com um lucro bastante grande. Mas, nesse meio tempo, né. Em que ele maturou e se tornou um grande atleta. A não ser um jogador um pouco mais consolidado do que só uma promessa. Vai ter esse ganho nesse período também. O que é importante. Então, tem que ver o que vai ser e a forma como vai ser feita, né. Porque tem exemplos diversos de situações em que o clube empresa e os investidores dão certo. Um último exemplo. O Lívia, por exemplo. Que o pessoal do Boston Red Sox. Trouxe para lá até a filosofia que eles têm do money ball. E uma filosofia na hora de contratação. E tudo o que faz dar sucesso. E você tem os donos excêntricos. Como foi um antigo dono do Fullham. Que quis colocar até uma estátua do Michael Jackson na frente do estádio. Então, tem que ver que tipo de investidor vai vir. Tem que ver qual é a proposta. E tem que ver o que o conselho vai fazer. O que a diretoria atual vai fazer. Para proteger a história. Proteger as cores. Proteger o patrimônio do clube. Para evitar que seja uma aventura que quando o investidor sair. O clube possa ter pernas para continuar. Senão, a gente vai acabar com rumos V de Rangers. V de Parma. Ou até mesmo um exemplo aqui da cidade. Que se estrepou financeiramente. E vai ladeira abaixo. Ou até mesmo portuguesa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Com que tipo de investidor vai vir. Para não entrar no barco que o Figueiredo entrou. Para entrar num barco parecido com o que o Bragantino entrou. Porém, mantendo a estrutura. Mantendo o respeito à instituição que é o América. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, mas vai ser mais um outro vídeo longo, né? E deixa um comentário aqui sobre o que você pensa do clube empresa. Se você tem exemplos aí de sucesso ou de fracasso. Se você tem mais medo. Ou se você é mais otimista com essa proposta. Também, dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para receber sempre o alerta do nosso conteúdo. Ok? Obrigado pela atenção. Um abraço. E falou. Falou. E falou. E E ative as notificações. E aí E aí E aí E aí